Mas o servir a igreja local, servir aquele povo, amar aquele povo, obedecer, é claro, a minha liderança, eu creio que é o segredo, assim, não vou falar que é o segredo, o segredo foi fazer vídeo com várias câmeras no YouTube, não, cara, o segredo foi... Tem um monte de antifez. Isso, e não aconteceu nada, assim, o segredo foi realmente renunciar à minha vontade, obedecer e servir ao nosso povo. Isso é muito louco que você está falando, porque, lógico, você está usando, assim, meus pais, mas você poderia usar o termo meus pastores. Sim, exatamente. Porque é essa figura. E às vezes eu acho que é até mais difícil, cara. É, então é isso que eu estou falando, mas, assim, porque, principalmente na mentoria, a gente faz uma mentoria com líderes, e a gente recebe muito, assim, cara, os meus pastores não apoiam o que eu estou fazendo. E, basicamente, a sua fala, se você estivesse conversando comigo lá no começo, era, poxa, os meus pastores não apoiam o que eu estou fazendo. É verdade, é verdade. Eu acho que eu deveria fazer assim, mas eles estão falando que eu não tenho o que fazer assim, e tal. Poxa, retrógrados, né? Eles não entendem esse mundo de agora, e tal, e estão fodando o meu ministério. Deus quer me... Relaxa, cara. Entendeu? E, cara, é muito louco, porque é uma proteção de Deus. É verdade. Por exemplo, os caras falam assim, ó. Pô, eu tenho um projeto, um negócio muito louco que Deus me deu, eu sei que foi Deus, e o meu pastor não me apoia. Eu sempre respondo assim, ou às vezes acontece, ele fala assim, a minha esposa não me apoia. Eu falo assim, cara, você tem que entender que, para esse projeto acontecer, a única coisa que você precisa é convencer pessoas. Deus colocou um desafio. Se você não conseguir convencer sua esposa e o seu pastor de que isso é realmente de Deus, você vai convencer quem? É verdade. Entendeu? Se esses dois não te seguirem, vamos dizer assim, e falarem, nossa, é isso. Então, Deus endurece mesmo o coraçãozinho da sua esposa, para você aprender a vender o seu próprio projeto. E falar, cara, essa é a visão e tal. E também só para aprender, às vezes, que é necessário esperar um pouquinho. Exato, e que não é o tempo, ou que não é de Deus. É verdade, é verdade. Porque, como o senhor diz, as autoridades, sejam elas boas ou ruins, a gente tem que se submeter a elas. E o nosso pastor é a nossa autoridade esposa. E eu lembro que quando nos veio, a gente entrou no nosso coração o desascópio e começou uma igreja local em Bragança. E, para quem não sabe, o meu pai pastorei uma igreja em Bragança. Então, assim, já pensa no quão complexo é isso. Então, o meu pai, igreja de família debaixo da graça. E aí, eu lembro que um dia eu estava jantando com ele, estava de frente com ele, falei, Pai, tem uma coisa no meu coração, uma visão de uma igreja que o púlpito alcance os universitários. Você imagina, assim, universidade, um bar, né? E uma igreja, cara. E a gente começa a espalhar perto de universidades e igrejas. Então, eu falei para ele dessa visão. Aí, para minha surpresa, ele falou, você tem que fazer, cara. Aí, eu falei para ele assim, cara, o que eu achei que ele ia me falar? Pô, você tem que fazer um família debaixo da graça, Black. Entendeu? Te pinta de preto lá, um outro salão e você faz. E ele falou assim, você tem que fazer e tem que chamar de gizascope. Aí, eu falei, mas como é que a gente vai fazer isso? Estamos na mesma cidade, como é que eu vou fazer uma igreja na mesma cidade? Ele falou, cara, pode ser que uma galera não entenda e tal, mas a gente sabe o que a gente está fazendo e tal. Que demais. E foi muito louco. Só que aí, eu falei para ele, cara, eu só faço se todos os pastores da família debaixo da graça apoiar. Que legal. Aí, ele pegou e fez uma reunião com sete pastores, que são em tempo integral lá. E, nessa reunião, eu falei do sonho, da visão e tal. E aí, os sete abençoaram. Eu tenho uma foto, cara, dos sete orando por mim. Então, assim, cara, siga esse caminho da obediência. Siga esse caminho da submissão, do conselho. Se ele estivesse naquela mesa falando para mim, cara, eu acho que não, não ia ter acontecido, cara. Se um dos sete falasse não, não teria acontecido. Porque é muito perigoso você ir nas suas ideias. Sim, e a gente até pode fazer acontecer, mas a gente não vai ter a bênção de Deus, sabe? Não vai prosperar. Imagina fazer algo que Deus não está por nós. Na força do seu braço. É, porque se Deus é por nós, quem está acontecendo? Mas se Deus é contra nós... Se Deus não é por você, cara, não vai, não vai. Se Deus não é por você, cara, não vai.